Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, eu sou Spartini, muito bem vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se é algo que vos interessa, subscreva o canal e dá um like neste vídeo para o algoritmo do Youtube. Agradeço imenso. Hoje temos Rust Club. É um jogo desenvolvido pela Jutsu Games e foi publicado pela Modus Games. É um jogo open world, muito semelhança ao GTA antigo, ao GTA clássico, mas num ambiente medieval. No entanto, este é apenas para um jogador. Se fosse multiplayer e co-op era altamente. É um sandbox, por isso o vosso progresso é apenas decidido pelas vossas ações, sendo que um dos grandes objetivos do jogo é ganhar a mão da princesa, que está a ser oferecida num grande torneio. Claro que, começando o jogo como um bandido, pode ser um bocado difícil. A nossa personagem chama-se Sky, o que é original, digamos assim. Dentro da loucura do caos, dos roubos e da matança, temos também um toque de comédia que eu acho que vocês vão gostar. Como podem ver no entras deste vídeo, deste jogo, não sei. Pronto pessoal, eu vou vos deixar aí o vídeo. Espero que gostem e vejo-vos no próximo. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?